Oi, gente! Eu sou a Isadora Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Tô fora, tô fora, eu não tô afim de confusão, tô chique, tô chique, não me acompanhe com a nossa novela! E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui porque a gente tá aqui com vários nossos vídeos... Oh, me apresenta, né? Eu tô aqui gostada! Tô aqui gostada! Essa aqui só aqui hoje com a brilhança do Benny, da parede. E só aqui com a brilhança da produção. Olá, galera! Beleza com vocês! Hoje eu tô aqui mostrando minha carinha, linda, bela, maravilhosa, só que não! Porque a gente vai fazer um desafio, gente! Vocês pedem muito essas questões de desafio, pedem muito que eu apareça pra eu ficar lá atrás, mas eu tô aqui... Hoje a gente vai fazer o quê? Galera, a gente, primeiramente, está com várias maquilhas de ti, temos várias maquilhas de ti de várias cores... E temos duas réguas, né? A régua pra eu não ir lá. Por quê, gente? Porque hoje a gente vai ver quem faz o melhor boneco do Among... Eu ia falar aquele emoji, eu cismei na minha cabeça com o emoji. Among... Tá. Quem faz o melhor boneco do Among... Eu, gente! Eu! Pode ter certeza! Eu vou vender... Ah, mas antes, para aí! Para tudo, gente! É... Que que eu uso, então? E aí... Para tudo pra fazer o quê? Para tudo pra primeiro você comentar aqui. Quem você acha que vai ganhar? Coloca a hashtag Isa ou a hashtag produção. Eu acho que tem que ser hashtag Isa, entendeu? Hashtag Isa. E também já vai se inscrevendo aí no meu canal, porque assim, a gente falta muito pouco para uma meta de 30 mil. Falta só mil inscritos para a gente chegar a 30 mil. Então, por favor, me ajuda. E também já vai compartilhando o canal, porque assim mesmo vocês vão ver e vão se inscrever. Então, isso vai me ajudar que eu não se inscrever mais rápido. Fala aí, Totão! E vai ativando o sininho. A danzinha da inscrição aqui, ó. E vai ativando o sininho nas notificações também, porque... Fala, eu faço isso mesmo. Vai ativando o sininho nas notificações, na opção todas, porque... Porque a gente tem um... Vamos lá, vamos lá. E a gente tem um vídeo por dia, você não pode perder nenhum. Perdeu com essa maratona, então eu quero mostrar o vídeo. E se você já assistiu algum vídeo novo, assista os vídeos antigos, tem muitos vídeos top aí. Vai vasculhando o canal, eu quero fazer uma maratona. Aqui, ó, temos aqui como modelos, esses... Não, isso não são modelos, só que a gente fez no canal. Olha, galerinha. Mas é um modelo também, sabe? De modelo. Paper squish do amor de Deus. Tem aqui no canal, então vai estar aqui no final desse vídeo, pra vocês verem depois. Vai estar na tela final, gente. Não perde não, ficou muito lindo, tá muito perfeito. Gente, eu vou deixar um aqui, pra gente poder estar vendo como um molde, né? Tá, então põe um pro outro lado. Pra gente poder... Então, gente, ó, faz isso aí que a Zadora falou aí, pediu aí. Se inscreve, curte, compartilha e deixa o sininho ativado na opção todas. Gente, é rapidinho, é fácil, é simples, é baratinho, não paga nada. É, não, é baratinho também. Ai, que burra, tá zero pra ela. É de grátis, galera. Então ajuda o canal a crescer, porque a minha quer ganhar a plaquinha, gente. Pelo amor de Deus. Gente, pra quem assiste as lives, a produção sempre fala isso. Essa menina, essa menina, essa menina. A Zadora Gonçalves, essa menina minha aqui. Gente, vamos lá. Bora, chega de enrolação. Eu sei. Ai, gente, Luciano vai ter umas cores lindas, porque a gente vai ter que dividir. Por exemplo, esse daqui, ó, esse daqui a gente vai ter que dividir na metade. Por quê? Não. Não, a gente pode fazer esse olhinho dele de branco, não sei se esse ano, porque tem esse ano no jogo. Entendeu? O olhinho vai ser branco. Não, eu não vou fazer branco. Não, o olhinho, a gente tem que fazer isso de novo. Ou então... Não, não, vai ser cada um. Cada um. Então vamos começar pelo roxo? Não, não, não. Você escolhe uma cor, você vai fazer um peculado. Ah, claro. Eu achei que todo mundo ia fazer umas duas, porque os dois. As duas coisas, não? Não. Então bora lá, vamos começar pelo roxo. Eu quero roxo. Eu quero o laranja. Eu gosto mais do laranja. Eu quero o laranja. Gente, a professora que me ajudou aqui, abrindo. Eita, vai ter que pegar uma tesoura, que não vai dar para vir aqui, não. Você vai dar uma tesoura. Gente, vamos usar uma tesoura sem pontas. Lembrando, se usar uma tesoura sem ponta, tem que estar com... Bom, se eu já foi, você pega aí metade. Não precisa ser todo nosso. Ai, gente, parece caralho. É, com sucesso dele, a xícara é mais... Ai, gente, que gostoso, é muito bom. Não, Zé Dora, é metade, Zé Dora. É metade? Fala sério. Devolve lá a outra metade. A minha mãe deixa. Eu não acho que vai dar para vir aqui na minha casa, não, então. Tá sim, não precisa ser grandão, não. Não, não. Eu vou pegar a metade. Eu vou fazer o tamanho do mocho. Eu estou com um pedaço do roxo dela na minha unha. Ai, gente, eu não vou deixar algum fogo. É gostoso mexer nessa massinha, tá? Mas a melhor hora que ela endurece, já era. Vira pedra. Eu fiz até um vídeo tentando recuperar. Não vou dar muito spoiler, não. Fiz, mas eu ainda não postei, tá? Tá lá no canal Família, vejo aqui. Quem quiser ir lá conhecer depois que acabar esse aqui, não sai daqui agora, não. Vai lá ver o canal lá. Tem muito conteúdo legal, muitas dicas, tutoriais. Assista lá, se inscrevam também. Aí eu mostrei um vídeo recuperando a bolotinha aqui. Próximo. Que é isso pra vocês ficarem assim? Não. Eu vou lá. O negócio é tudo aqui no zóio, na mão. E, gente, eu estou aqui com uma concorrentinha, assim. O negócio tá fenético. Por quê? Porque a produção, gente, ela é... Nossa, eu tô ficando de mexer, gente. Como é que se fala, produção? Que fé, é mesmo? Talentosa. Não é, gente. É uma outra coisa. Ah, não sei o que você quer falar. Se tá tudo pra mim, que eu sou. Eu gosto de mexer com o negócio que é. Ela mexe com o ZA, ela é... Artesã? É, artesã. Então, ela é artesã. Porque ela mexe com um montão de coisa. Ela faz umas roupas aqui pra mim de... De Luluca, de Maria Clara. Nossa, gente, tem muito vídeo legal pra vocês assistirem aí. Roupa do Lucas Neto, roupa da Maria Clara, da Luluca. Tudo de EVA. Nós transformamos o boneco do Lucas Neto em boneco da Agi, da Aventureira Vermelha. Gente, tem muito vídeo legal. Tudo que eu tô falando. Já assistiu o vídeo novo? Vai pro vídeo velho. Velho não, né, gente? Pelo amor de gordinho. Lembra que tem que ter a mochilinha dele, né? Agora, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o pedinho dele, né? Vou fazer uma entrada. Como é que eu falei, ó? Eu tô falando meu nome. Agora, eu tô falando meu nomezinho. é muito grande, depois vai dar muito bocado de fogo lá. Olha, eu quero ver que você me coloquei aqui. Um pézinho. Deixa eu te dizer. Sabe, né gente? Eu gosto de falar do meu jeitinho, né? Um jeitinho lindo. O que é meu boneco que tá muito bonito? Gente, nós estamos fazendo live. Todo dia. Nessa semana a gente faz todo dia. Quando a gente dá na tela assim a gente pega e faz. Agora bora fazer live e as pessoas pegam muito. Eu tô fazendo live. É muito bom. Tá bonito. Tá batendo assim. Tá bom. Tá bom. Eu tô com o meu, gente. Calma aí. Vai dar bom o meu negócio. Vai dar bom. Eu cortei aqui e não abri Eu tô comendo o nóio dele já, né? Eu tô comendo o nóio dele já Eu tô comendo o nóio dele já Eu tô comendo o nóio aqui Eu tô comendo o nóio Agora eu vou fazer o nóio também, tá? Não, você acha que tem um? Eu falei Eu falei pra pegar... Não, muito te amo! Ah, então desiste Nossa, eu vou me afundir o nóio do tamanho O nóio é mais acertadinho E você? Nem tão conhece o nóio Como é que tá indo então? Tá indo a tupimpa Gente, deixa o joia, deixa o joia, deixa o joia É de graça! Não paga nada! É de graça! Ajuda muito, gente Sério mesmo, tá? Inscreve no canal Busque o canal 3C A gente tá nessa aula Tem muitos conteúdos legais É um canal que vale a pena A família toda se inscrever Pede aí pro seu pai, pra sua mãe Pra sua avó Pra sua bagagem Pra todo mundo se inscrever Porque vale a pena, tá? E vai ajudar muita gente O joinha ajuda muito Se o vídeo ser recomendado Se inscrever, se inscrever 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 E pro mundo Brasil Mundo Olha nós aqui Ah, que coitinho Que tá meu Ah, gente É, é uma Eu amo Ah, que bonitinho Tá faltando a minha mochilinha Ah, mas ficou muito perfeito Meu Deus Se na hora que você repete Aqui vai ficar Coisa da Azul Galacta Ele é da Azul Galacta Porque ele voa lá No céu lá Ah, que bonitinho, gente Ah, tá fazendo Agora falta a mochila Agora E essa foi a melhor É melhor Cada um, é No seu rosto, é Seu estilo Né, galera? Depois você tem que Comentar quem foi a melhor Tá? Tá bom Um lado Não vou falar nada Eita! Profundo! Não preciso pra mim Pronto Tem sim Pra mochila Olha O que eu falei pra você Não usar todos Tem que cuidar com a mochila Entendeu, gente? Eu tô com uma ideia aqui De... Os outros que tem aqui A gente vai fazer em uma live E a live pode ir rolando E a gente vai fazer O de vocês que estão conversando Com a gente Entendeu? A gente vai fazer o olho de roxo Esse laranja A gente mostra o resultado Pra vocês E os demais A gente vai fazendo uma live, olha que top. A galera vai assistindo, a gente vai fazendo, eles vão voltando. Ah, passei a unha. Ah, é tudo bonito. Quer passar aqui? Gente, o meu tá tá, viu? O meu tá tão lindo. Tá bom. Vai dar bom. Ai, eu juntei as pernas da Elisa. Calma aí, vai estar bom. Vai, vai modelando. Modelando um milho que o pessoal não cansar lá. Calma aí, vai dar bom. Nossa, vai dar bom. Quer falar o TBC? Eu acho. Eu acho, amor. Eu já tô com a minha espelha. Mãe, dá certo. Olha cá. Ainda vai chorar. Tá bom. 3 dias depois. Gente, esse é o meu resultado. Esse é o meu amor. Nossa, o seu lá. O seu não vai dar, o seu não vai dar pra levantar. Você apoiou na mesa. Pera aí, pera aí, vai desmanchar. Deixa que eu vou com a câmera aí. Vai desmanchar, não tira. Calma, não quedei. Não? Não tá acabando assim, não. O problema é ficar segurando assim. Vai falando do seu, pretão. Vai falando do seu. Pera aí, fica segurando ele, aí ele fica amassando, entendeu gente? Porque tá molinho ainda, a massa não secou. Na hora que secar, que ele vai ficar legal pra segurar. Porque assim, não tá legal pra segurar. Conforme você aperta um pouquinho de nada aqui, ele já se transforma. Já amassa, né? Ah, mas é do meu. Não ficou bom. Gente. Ah, eu tô apaixonada. Eu amo. Olha aqui, ó. Chonei. Ah, você conseguiu levantar? Ah, ficou boa, dona. Só que assim, ficou uma versão mais fina. Coloca do lado do meu aqui, ó. Que eu fiz um cheirinho do lado. Ó. Eu ia pegar a mochila de marrom, mas não tem marrom? Ó. Esse laranjinha é o meu. Olha, Isadora. Olha pra lá. Caiu o meu. Não deu. Aqui, ó. A mochilinha dela, ela botou de lado. E o meu tá atrás, ó. Opa. Eu faço assim, mas você avisa. Mochila. Ah. Ah. Mas, gente. Ficou assim o negócio. Eita, fica caindo. Ah. É porque você fez muito grande e fez fino, entendeu? Tá difícil de segurar. Vai. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito e curtido. Espero que vocês tenham deixado aquele joinha. Bacanão pra gente. Fofinho. E, gente, manda esse vídeo pra todo mundo. Eu também. É, tá difícil de segurar. Manda esse vídeo pra todo mundo aí, pro pessoal assistir, curtir o canal, se inscrever, virar nosso amigo aqui e ajudar o canal a crescer. Tá bom, gente? Ajuda a gente a divulgar aí. Se inscreve. Deixa um joinha. Ah, ficou fofo. Eu adoro. Ficou bonito. Ai. Escrevam aí qual vocês gostaram mais. Põe a hashtag. Ah, ficou fofo. Ai, lindo. E os próximos a gente vai fazer numa live. Tá bom, gente? Ó. Beijo, beijo, beijo. Esse aqui é meu, gente. Esse é meu, tá? Eu vou catar o meu negocinho. Esse é meu, tá? Tchau. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é meu among, tá? E esse aqui é o lixinho da produção. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Então, galerinha, curta aí. Faz descrição. Faz tudo aí que a gente pediu, por favor, pra nos ajudar. É. E os próximos a gente vai fazer numa live. Fiquem ligados no canal. Ativa o sininho na opção todos. Porque esse sininho que vai ajudar a gente voltar a live. Tá bom? Então, beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.